Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap zap tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Elas gostam muito de cantar esse Vick mesmo, né mano? Elas gostam de ver isso aqui Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai Vai, 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 vai Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai caralho Piranha, safada, piranha, safada Chama R7 no WhatsApp pra poder entrar na bala Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap Zap tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai Vai, vai, vai caralho Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho Senta a porra, vai caralho Viranho, safada Viranho, safada Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho Piranha, safado Piranha, safado Chame R7 no WhatsApp pra poder entrar na vara